O ano era 1913. Eu estava caído no chão no âmago da floresta amazônica. Havia sido atingido por uma flecha envenenada dos índios e ambicuaras. Nem sabia se sobreviveria, mas ainda gritava para os meus soldados não reagirem. Eu não queria violência contra os índios. Felizmente fui salvo pela bandoleira de couro da minha espingarda. Vivi sempre entre perigos e ameaças. Eu desbravei o oeste brasileiro. Construí as linhas telegráficas que integraram a parte remota do país aos grandes centros. Descobri o que nem se imaginava ainda. Mapeei aquela parte da terra. Levei cultura e trouxe conhecimento. Embora tenha sido um marechal do exército brasileiro, mantive meu princípio. Morrer se preciso for. Matar nunca. Eu sou o marechal Rondon. Eu sou de origem indígena, nascido no Mato Grosso. Meu pai morreu sem me conhecer. Logo depois morreu também minha mãe. Órfão, precocemente conheci as dificuldades da vida ainda bem cedo. Fui cuidado por um tio, de quem tomei o sobrenome. Reparei nas diferenças que o ser humano cria entre um e outro. Mas notei também que, na verdade, as diferenças não existem, somos iguais. Dediquei-me com afinco aos estudos. E aos 16 anos de idade já era professor. Logo depois morreu também meu tio. Eu fui para o Rio de Janeiro para ingressar na escola militar. Isso porque o estudo era gratuito e os alunos... E os alunos que assentassem praça recebiam o soldo de sargento. Entre outros estudos, cursei matemática e ciências físicas e naturais na Escola Superior de Guerra. Participei do movimento abolicionista e republicano. Ainda bem jovem, aos 24 anos de idade, em 1889, participei diretamente com Benjamin Constant das articulações que levaram à proclamação da República Brasileira. Fui nomeado chefe do Distrito Telegráfico do Mato Grosso. O governo estava interessado em melhorar as comunicações com a extensa área inóspita do país. Construí uma estrada ligando Cuiabá a Goiás e as linhas telegráficas de Cuiabá ao Araguaia. Alcancei as fronteiras do Paraguai e Bolívia com a linha telegráfica de Cuiabá a Corumbá. Encontrei as ruínas do Real Forte Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica de Rondônia. A Comissão Rondônia construiu a linha telegráfica de Cuiabá a Santo Antônio do Madeira, a primeira a alcançar a região amazônica. Organizei e passei a dirigir o Serviço de Proteção aos Índios. Realizei uma expedição em conjunto com o ex-presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Fui diretor de Engenharia do Exército. Acabei preso quando, a Revolução de 1930, destituiu Washington Luiz e levou Getúlio Vargas ao poder. Mais tarde, dei apoio a Vargas devido à expressão de simpatia do presidente para com os povos indígenas. Minha vida foi vivida intensamente. Selva adentro, sua aventura e perigo. Abrindo caminhos, desbravando terras, lançando linhas telegráficas, fazendo mapeamentos do terreno e, o que é mais importante, estabelecendo relações pacíficas com os índios. Apesar dos riscos constantes, consegui manter o princípio que me marcou. Mesmo ensanguentado pela aquela flecha dos Yambiguaras, ainda me lembrei. Morrer, se preciso for. Matar. Nunca. É, Marechal. O senhor nos deixou um rico legado. Numa época de violência e falta de empatia como a nossa, é muito bom lembrar a sua história. Uma história marcada por vitórias e realizações. E tudo de modo pacífico. Rondon provou que a diplomacia é que vence as maiores batalhas. Diplomacia. Não violência. É o pavio curto que está dilacerando o mundo. É a falta de igualdade que destrói o semelhante. É o orgulho que gera o preconceito. E é o preconceito que gera a superioridade. Mas superioridade entre os humanos não existe. Nós somos iguais. Apenas temos costumes diferentes. Então é hora de baixar a crista. Hora de ver que a violência continua gerando violência. O Marechal Rondon nos ensinou a nobre lição. Morrer, se preciso for. Matar, nunca. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com